Bom dia, no SP1 você vai ver a despedida e as homenagens a Jô Soares. Tiago Schor está no hospital onde Jô Soares estava internado, conversa com a gente agora. Bom dia, Tiago. Você sabe quando o corpo vai seguir para o velório? Oi, Alan. Bom dia para você e para quem nos acompanha aqui. Alan, o corpo de Jô Soares deve ser liberado agora no fim da manhã aqui do Hospital Ciro-Libanês. Agora há pouco, tanto a família quanto o hospital emitiram uma nota informando que a causa da morte não vai ser divulgada a pedido do próprio Jô Soares. Ele gostaria de descrição nesse momento, segundo essa nota. E também o velório e o sepultamento devem ser restritos à família, Alan. Obrigado, Tiago. Você vê tudo isso logo mais no SP1, às 11h45. Até já. No SP1 a gente vai falar da ligação de Jô Soares com São Paulo. A cidade que ele escolheu para viver. O humorista morreu hoje aos 84 anos. Ele foi internado oito dias atrás. A família não revelou a causa da morte. E no SP1 vamos mostrar as homenagens e relembrar juntos a genialidade de Jô Soares, que brilhava na TV, no teatro e também no cinema. Tem, claro, outras notícias dessa sexta na Grande São Paulo. A polícia prendeu um homem suspeito de participar de um sequestro ontem à noite. A vítima tinha marcado um encontro por um aplicativo de namoro. Este ano foram 14 vítimas de crimes envolvendo aplicativos na capital. Três pessoas morreram. Os cinco alimentos que mais subiram nos últimos 12 meses. A cebola aumentou 85%. A gente conversou com uma chefe de cozinha para saber se tem como substituir. No sexto, o festival lembra os 45 anos da morte de Elvis Presley. Fábricas de Cultura de São Paulo e de São Bernardo têm atividades para lembrar o legado na música e no visual estiloso do rei do rock. A Ananda Apple mostra que a tradicional festa das cerejeiras está de volta ao Parque do Carmo, na Zona Leste. E Jaqueline Brasil traz a previsão do tempo para o fim de semana. Às 11h45, no SP1, eu te espero. A Prefeitura da Capital decretou três dias de luta oficial pela morte de Jô Soares. No SP1, a relação do gênio do humor com São Paulo, os lugares preferidos de Jô, onde ele gostava de se divertir. Jô Soares alegrou a vida de milhões de brasileiros ao longo de 68 anos de carreira e nos deixou hoje, depois de oito dias internado no Hospital Sírio-Libanês. De lá, fala agora ao vivo o Tiago Schoer. Bom dia, Tiago. Que horas o corpo deixou o hospital? Oi, Alan. Bom dia para você e para quem está com a gente aqui na Globo. O corpo deixou o hospital por volta de 10h30 da manhã. Essa foi a informação passada pela assessoria do Hospital Sírio-Libanês. Também não nos passaram para onde o corpo foi levado e onde será o funeral e também o sepultamento de Jô Soares. A família pediu descrição e falou que isso vai ser reservado para os parentes e para os amigos, Alan. Obrigado, Tiago. E o SP1 vai mostrar ainda os cinco alimentos que mais subiram. A cebola aumentou 85%. Será que tem como substituir, hein? A polícia prendeu um criminoso que sequestrou uma pessoa ontem à noite. A vítima tinha marcado um encontro por um aplicativo de namoro. Um festival lembra os 45 anos da morte de Elvis Presley. O legado na música e no visual estiloso do rei do rock. Tudo isso, notícias da Grande São Paulo, daqui a pouquinho, 11h45, no SP1. Até já. No RJ1, a repercussão da morte do genial Jô Soares aos 84 anos. O carioca apaixonado pelo fluminense que deixou sua marca inesquecível na história da televisão do país. Você vai ver também a homenagem de amigos e fãs. Veja ainda, o bicheiro Rogério Andrade e o filho dele, Gustavo Andrade, devem ser transferidos ainda hoje para o complexo de presídios de Bangu. Eles foram presos pela Polícia Federal num condomínio de luxo em Itaipava, na região serrana. O RJ1 começa às 11h45. Até já. Legenda Adriana Zanotto